Ai, amor, será que a gente entra, amor? Não sei, não, né? Ai, meninas, o que vocês acham? Acho que é bom a gente entrar, gente. Ah, mas se tem alguém em casa, a gente vai entrar? Ah, mas será que a gente não entra? Você tá vendo, amor? Você tá vendo alguém? Não entendi nem nada, amor. Mas será que é um animal, um bicho, um chato? Não, acho que não. Não sei. E você é um bicho? Amor, acho que não tem nada aqui, não. Vamos entrar. Amor, acho que não tem nada aqui. Fecha os vidros, meninas. Onde vai que tem alguém aqui? Será que eu peço o portão ou não? Não, não. Não deixa aberto, né? Calma, amor. Eu vi alguma coisa ali atrás daquela árvore. Eu também vi. Pera aí, amor. Tem? Amor, olha. Amor, é o Sam. Amor, é o Sam. Não é não, mãe. Amor, é o Sam. Amor, é o Sam sim, amor. Amor, é o Sam. Eu sou, eu vi. Gente, e agora? E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, nós acabamos de chegar em casa, né? Nós não estávamos em casa. Nós chegamos e adivinha quem nós encontramos aqui? O Sam. O Sam, pessoal, o Sam. Ai, amor. Mô, tá ali, não abre, não abre, fecha. Nossa, é mesmo. É o Sam. Ai, amor. Amor, volta. Amor, volta. Amor, volta. Amor, volta. Amor, volta. Amor, volta. Volta ou não? Ai, amor. E se a gente passar ali? E se ele entrar na nossa casa? Amor, não. Já era. E se ele pegar a lâmpada? Ai, já era? Amor, olha ali. E agora? Não, a gente vai embora ou não? Porque a gente pode tentar passar ali e sair correndo. Vai embora. Grita aí, amor, para ele ir embora. Fala, vai embora, Sam. Achei que você está falando para ir embora, para ir embora. Vai embora, Sam. Vai embora. Fecha a janela. Ai, amor. Ele vai vir aqui. Fecha a janela. Amor, o que ele está fazendo ali? Vai embora, Sam. Vai embora. Tá ali onde? Tá ali atrás dele. Ai, ele saiu. Ele saiu dali. Gente, cadê ele? Para onde que ele foi? Não sei, mamãe. Amor, ele saiu. Amor, cadê? Do jeito, se eu precisar da réu. Amor, cadê? Gente, eu não sei, mano. Será que ele está atrás do carro? Amor, não. Não, não. Mas a gente não viu ele passando aqui, mano. Amor, cadê ele? Gente, agora? E agora? A gente desce do carro, irmão. A gente faz. Eu acho que agora a gente vai ter que sair do carro. Amor, você vai entrar? Eu não sei o que eu faço. Será que ele não foi embora? Mas e se ele estiver escondido, hein? Não vamos sair do carro não, gente. Se ele estiver invadido a nossa casa e pegar da lâmpada? Mano. Ai, não acredito. Nemo mal, aí acabou essa história. Não, que acabou. A lâmpada é importante. É mesmo? Ai, será que não é bom você entrar aí para ver se ele não está aí? Aí ele vai e me pega. Ué? Ah, é, né? Acho que ele foi embora, olha. Será que eu grito só e vai embora? Ah, então estaciona ali, olha. Vai estacionar. Aqui não, amor. Você acha que aqui é melhor? Ali dentro? Eu acho que aqui é melhor. Ali é mais difícil para a gente correr. E é mais difícil de sair também. Por causa dos postes ali. Puxa ali, olha. A gente vê se ele está ali atrás, olha. Mãe, eu acho que ele está ali escondido. Não, não. Acho que ele está ali escondido. Ah, não. Ah, mô. Mãe, ele está ali. Mãe, ele está vindo. Não, mãe. Mãe, ele está vindo, mô. Não, não. Não, não tem jeito, gente. Volta, pai, volta. Usa. Mãe, ele está vindo, mô. Ele está vindo. Mãe, como é que eu vou manobrar o carro aqui, ó? Mãe, ele está vindo, mô. Mãe, dá para ir? Vamos embora. Gente, agora, mô, o que ele está fazendo isso, mô? Monte, não pode deixar ele com a nossa casa, mô. E o pior é que ele está ali, pessoal, na nossa casa. Não sabemos se ele conseguiu invadir, né, mô? Se a nossa casa... Você ficou muito medo. Ele está escondido ali atrás da árvore, né? Ah, mesmo. Ou se ele só está do lado de fora, né? Não sabemos se ele entrou para dentro ou se ele só está aqui no quintal. Mas, gente, ele está vigiando a gente. A gente tentou estacionar o carro, ele apareceu e veio atrás da gente, né, mô? É, porque primeiro ele sumiu. E olha lá, ele está lá, ó, escondido, atrás daquela árvore. Ai, gente, eu estou com muito medo. Eu não sei o que fazer. Mãe, será que não é bom você entrar, não? Se a gente entrar, você correu. Vai bem de casa. Então, mô. Será que eu consigo abrir a porta rápido? Não sei, mô. E se alguém ficar para trás? Não, olha, vai devagar. Vamos ver se ele vai atrás da gente. Vai devagar, vai bem devagar. Ele já veio atrás da gente, mô? É, mas calma, vai devagar. Não, mô, não abre, não, mô. Não, a gente mais vê que ele já foi embora. Você está vendo aí? Não. Nem eu também vou vir. Gente, ele só está aqui porque ele quer a lâmpada, mô. Não, mô, e se ele vinha atacar a gente? Não. Ele já sai. Do jeito que o carro está aqui, eu tiro ele. Gente, eu estou com medo de descer, não? Nem eu, pai. Nem eu. Vai, Thaís, vem um pouquinho para a gente ver. Não, mãe, é pior para descer, gente. Ele está aí, mãe? Estou tentando ouvir, parece que não. Esse vidro no escarro está tão sujo que não dá para ver nada. Parece que não. Não, mô. Volta, mô. Gente, eu estou com medo. Ai, mô, aqui a gente está preso. O que é agora? Eu vi ele, eu vi. Viu? Não, não dilitar, Manoela. Está lá atrás. Naquela árvore. O pinho. Está lá atrás do pinheiro? Sim. Gente, eu estou com muito medo. Gente. Ai, moza. Moza, não abre isso, não, moza. Não, você sabe se ele está aqui ou não. Não, moza, não abre. Moza. Não, moza. Como que não, moza? Moza, ele vai pegar a gente, moza. Vai, o carro está ligado. Ai, meu Deus. Ai, não. Vai embora. Não, 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 não. Vai, moza. Mano, eu não cheguei perto. Ligou. Meu Deus, moza, você não está conseguindo dirigir. Calma, calma. O senhor só pode ter feito alguma coisa com o carro, gente. Mano. Ai, meu Deus. O carro não está nem querendo ligar. Gente. Mano, gente. Mano. Gente. Pera, não, mãe. Aqui, olha. Tem tipo um negócio aqui, assim. Ai. Moza, cadê ele? Cadê ele, gente? Ele sumiu. Gente. Ele está atrás do carro. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Por favor, moza. Vamos embora. Ele foi embora, moza. Ele está indo embora. Será que está mesmo? Está. Gente, ele está indo embora. Vamos descer, gente. Vamos embora. Cadê ele, moza? Gente, vamos descer. Gente, vamos descer. Moza, cadê ele? Gente, cadê ele? Vai, moza. Sai daí. Moza, e se a gente ir lá para casa? Vamos tentar ir correndo? Vamos. Ai, você acha que a gente tenta? O carro não está funcionando. Vamos embora. Gente, é sério. Pega a chave. Pega tudo, gente. Calma. Gente, ele está com tudo. Olha só, vamos lá. Eu acho que é melhor todo mundo deixar... Vocês estão de chinelo, né? Deixa o chinelo para trás. Porque depois o chinelo embola no pé e não consegue... Vamos fazer barulho também, né? Vamos sair devagarzinho. Eu estou com a chave aqui. Vai devagar sem bater a porta. Qualquer coisa, deixa as portas do carro abertas para a gente não fazer barulho fechando. Tá? Calma. 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 Calma.